Ai, chama que ele vem, é o Flechada E no estúdio, chama, chama DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões E ai Flechada, como é que vai coroar? E ai Flechada, como é que vai coroar? Sabe como é que eu tô hoje? Como é que você tá? Como é que você tá? Sabe como é que eu tô hoje? Como é que você tá? Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco E aí flechada, como é que ele vai coroar? E aí flechada, como é que ele vai coroar? Sabe como é que eu tô hoje? Como é que você tá? Como é que você tá? Sabe como é que eu tô hoje? Como é que você tá? Totalmente vagabundo Nos fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós deixa nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós deixa nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós deixa nessa porra, porque nós é maluco É fechada, chama que ele vem E do estúdio Chama, chama, vai, vai, é o flechado Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco Totalmente vagabundo, totalmente vagabundo Nós fecha nessa porra, porque nós é maluco É o flechada Chama que ele vem, meu amigo A mão clara para a dona, toda conquista Chama que ele vem É o flechada Aí, chama Chama que ele vem